E aí galera, aqui quem fala é o R Coelho, e estou aqui com mais um vídeo para o canal, dessa vez, eu estou aqui com um vídeo de Smite, um jogo MOBA que, cara, gostei muito, muito mesmo, estou aqui trazendo para vocês, e eu quero que vocês me digam nos comentários, se vocês querem ver bastante desse jogo, um vídeo, um live, se vocês querem que coloquem as melhores partes, ou coloquem o jogo inteiro, pode durar entre 20 e 30 minutos, um jogo, nesse modo aqui, modo arena. Ah, não acertei o cara, velho. Vai, 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 cacete, vai, cacete, pode ficar aqui não. Opa, estou prestando atenção aqui no jogo, é muito ruim comentar e jogar ao mesmo tempo, opa, opa, deixa apertar um F1 aqui, que eu gosto do, da minha onda. Vai, 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 vem se eu posso, vem se eu posso, vem se eu posso, isso aqui o que é? Ai, sai, 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 sai pelo pote. Se fudeu aí, se fudeu aí, vai. Vai, fiquem na água, vocês bosta. Tá, eu estou sem mana agora, estou sem mana. Ai, 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 sai, corre, 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 morri. Não deu. Sabia que eu ia morrer. Tá, vamos fechar essa botinha aqui. Comprar esse aqui para mana. Tem que comprar mais um pote de vida. Vamos lá. Eu já estou com a minha ult aqui. E... Vamos... Vou explicar para... Aqui. Nossa, 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 nossa. Ficou louco. O cara me pegaram na... Na boca da minha base, tá. Tá, não tem jeito para nada. Então, o que eu queria explicar para vocês que eles me cortaram ali. Esse modo, ó. Tem os nossos minions que saem da nossa base, e tem esse portal na frente da nossa base. Os minions deles saem da base deles, e tentam entrar na nossa. Nosso portal, e a gente vai perdendo pontos. Ou... É... Matando os personagens deles, eles também perdem pontos. Então, a gente tem que fazer os minions ir... Ir para lá, e fazer o... Vai, cachorra. Cadê você? Vai. Morre. 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 Ah, caramba. Que bosta. Tá, vamos pegar um F1 de novo. Aqui, ó. Vamos pegar. Vamos pegar esse cara aqui. Isso é bosta. Isso já era, meu irmão. Não puxa! Caralho. Não, não, não. Não deixa passar, não deixa passar. Não deixa passar. Porque senão a gente perde pontos. Tá, nós estamos ganhando... Ah... 10 pontos deles. Então, eu vou aumentar minha F1 de novo, que é o que eu uso mais. Já tem minha ult. Então... Aqui, ó. Aqui. Vai, cacete. Vem aqui, vem aqui. Aff, caralho. Retara em mim, retara em mim. Já era, mano. Cara, eu tô em mim. Duas ult, não tem como procurar. Tá. Quero fechar já... Vou fechar esse livrinho aqui, ó. Pra me dar um... Não sei por quê. Que eu gostei daquele livrinho ali. Vai, 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 vai. Vai lá que eu tô com uma ult pronta já. Pegou, pegou, pegou. Isso, pegou. Agora já era, cachorro. Ha, tomou no cu, hein. Tomou no cu, hein. Não, pegou em mim. Caralho. Ai, 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 ai. F1. Aqui. Ai, caralho. Cai no bagulho. Vase aqui. Caralho. Tá, vamo se preparar aqui Ali tá tendo a luta do Ares Aqui, vai Tá, vamo farmando enquanto isso, né Ah, errou a ult Lixo, lixo Tá Vamo lá Não, 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 não Sai, 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 cacete Já era, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Fica aqui, fica aqui, fica aqui, agora eu bato pra base Não, não, não Ui, quase que eu levei a ult, quase que eu levei a ult O bagulho é frenético aqui, meu irmão Tá, deixa eu fechar esse livrinho aqui E comprar mais um pote Isso aqui, isso Porque aquele livrinho a cada skill que eu dou eu ganho mais É, venham, venham seus bostas Oh, 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 oh Sai, 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 sai Não me mata, não me mata Olha lá, eu tô ganhando bastante ponto Porque Eu fechei aquele bagulho Tá. Então eu tô vendo que eu vou ter que fechar esse daqui logo. Enquanto isso, eu vou pra lá. Pegou, pegou, pegou! Isso! Pegou, pegou. Isso! Vai, vai, vai! Se ferrou, hein? Se ferrou, hein? Se ferrou, hein? Vem querer lutar? Vem querer lutar? Não, não. Meu amigo, você não vai pegar. Meu amigo, você não vai pegar. Ah, velho! Me dá vida aí, seu bosta. Cadê minha base? Tô, tava perdido aqui. Tem que fechar aquele item que eu falei pra vocês. Quer ver? Esse item aqui, ó. Cadê? Não, aqui. Esse item aqui, ó. Ele me dá 125 de Magical Power. E a passiva dele eu ganho mais 25% de... De poder de habilidade. Então, tipo... Vou ficar muito forte. Só isso. Vamos lá. Aqui, 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 aqui. Não, não, sai, sai. Ah, não deu. Sai daqui. Sai daqui. Nossa, eu tinha vocês aqui, não. Ai, meu Deus, sai, meu Deus. Sai. Não, não pega em mim, não pega em mim. Caramba. Já é, levei a ult. Levei a ult. Eu levei a ult. Tá. Vamos fechar isso daqui. Depois eu vou fechar uma defesa pra mim. Tá, vou aumentar minha ult pra ela pegar mais força. Aqui, 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 aqui. Não, não, não passa, não. Venha, venha, venha. Seus bosta, seus bosta, seus bosta. Vamos ajudar meu time agora. Sai, 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 sai. Vai, vai, vai. Levando dano. Isso aí mesmo. Vai, levando dano. Sai, 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 escapa do bagulho. Tá, tomei no cu, tomei no cu. Tomei no cu. Sabia, eu sabia. Ele me puxou, já era. Tá. Não, aqui, F3. Tá, eu não sei o comando de dar, de escrever. Tá. Vamos lá. Tá, ultimate ready. Cadê? Isso aqui é de velocidade, não é de velocidade. Isso, vai pra ult do cara. Matei. Ha, ha. Mata, 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 mata. Ha, ha. Dois, dois, dois. Uh, chupa. Chupa, isso. Tá, vamos fechar isso aqui. Agora eu preciso de, deixa eu ver, defesa, defesa mágica, ou defesa física. Vou fazer a defesa física primeiro. Deixa eu ver. Cadê? É, preciso fazer defesa física primeiro. Já tô no nível 15. Nós estamos ganhando 20 pontos a mais que eles. Meu irmão. Vaza, vaza, seus bosta. Vaza daqui. Não vem aqui no meu lugar não, seus merda. Poxa. Isso. Olha lá, todo mundo outa em mim. É, vai lá no coelho que... Sabe o que eu tô matando bastante. 4 barra 6. Tá. Catar 4, 2 barra 4, Wards. Wards tá bom. Ó, o cara tá fazendo quase a mesma coisa que eu, só que tá fazendo tudo... Ah, o Arys tá fazendo tudo defesa. Tá, eu acho que eu tô fazendo uma build... Tá me dando... Tá me... Vindo na cabeça aqui na hora. Então por isso que não tá saindo muito certo. Isso, isso. Isso. Levei, levei. Ah, levei. Double kill. Ai, ai. Quase. Vaza, meu irmão. Isso, isso. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Sai, 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 sai. Vaza, vaza, vaza. Cadê, cadê? Pegou? Não pegou. Sai, 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 sai. Sai daqui não. Cai nesse bagulho aqui que eu odeio. Morri. Tá. Peguei ele. Vamos ver. Agora vamos fechar uma defesa... Mágica. Que é isso aqui. Vamos lá. Eu acho que eu fiquei meio em silêncio por um tempo, mas... Mas é que eu tenho que me concentrar aqui um pouco. Vou fechar o F2 aqui. É, não expliquei esse skill pra vocês, né? Mas é bem auto... Auto explicável. A onda que solta ali quando eu uso um. O 2 eu ganho tipo 3 vezes mais força no meu ataque básico. Ai, corre, 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 corre. Isso mesmo. Pera a vida, caralho. Tá, vamos... Olha aí. Morri... Ah, velho. Tinha um outro ali do lado. Eu não vi o outro do lado, velho. Eu juro que eu não vi o cara do lado. Pelo amor de Deus. Vem, vem atrás de mim, vem atrás de mim. Levei? Ah, se eu não levei, velho. Ah, vai tomar... Um inimigo tem sido um inimigo. Olha lá, velho. Ele levou os 3 que eu praticamente matei. Caralho, mano. Vamos lá. Opa, opa. Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Isso, me recupera a vida, me recupera a vida, filha da mãe. Vim pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tá, deixa eu fechar o bagulho físico ali. Estou no level 20 Agora só falta Só fazer dinheiro agora Pegou, pegou Isso Sai, sai Ah, vai tomar no pão, mano Pera aqui Ah, ainda fiz Joguei errado essa porra Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, tudo em cima de mim Vem, vem, vem Deixa os minis cuidados Vamo lá, vamo lá Tá, o cara tá bem fortinho até Vamo lá, vamo pra minha vida 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 Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai, sai Ae Agora vamo Deixa eu ver Nossa, vai, meu flag tá horrível Isso, isso, isso Errei Errei, errei, pegou, pegou Não, vamo lá Ai, 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 se mata, se mata, se mata, se mata Ta, não pegou em ninguém, não pegou em ninguém Deixa eu ver O que que eu vou fechar agora Deixa eu pensar aqui O que que eu vou fechar Vou pegar um Magic Power Essa aqui que tem que fechar Double Kill Tá, nós vamos ganhar Só passar um milionário já ganha Ou alguém morrer Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui Se gostaram, já sabem Avaliem o vídeo aí, como quiserem E vejam se esse formato de vídeo De colocar a partida inteira, vocês gostam Vou estar trazendo o modo Arena O modo Assalto E o modo Campanha Então, até o próximo vídeo, pessoal Falou 6-9 não é muita coisa 17 assistências, fui